Fala pessoal, então eu tô fazendo esse vídeo aqui porque já tem um bom tempo que eu tenho meu canal agora, já tem dois anos e eu tenho a impressão que eu meio que me perdi nesse caminho aí, em alguma parte desse caminho eu acabei me perdendo e eu perdi muito ânimo de fazer esses vídeos, eu fui perdendo na verdade gradativamente esse ânimo eu tava muito animado no começo, ia ali próximo de um ano e meio, dois anos ali, tava fazendo muitos projetos de automação, de áudio de bots de praticamente tudo que eu tava curtindo pra caramba na época e deu meio que uma caída assim em função de eu começar a montar um negócio próprio, esse negócio próprio foi tomando muito meu tempo e eu acabei tendo que dar mais prioridade pra isso e eu meio que tive que abandonar de uma certa forma o YouTube, deixar de acompanhar com tanta frequência os comentários aqui, acompanhar o que vocês estavam pedindo e de conseguir ajudar vocês de forma geral aqui dentro, eu tenho a impressão que eu não tô conseguindo fazer isso bem igual eu tava fazendo antes e eu também fazia muitas montagens e vídeos engraçados ali, introduções engraçadas pros vídeos e eu sinto muita falta de poder ter essa liberdade de novo mas ao mesmo tempo eu não sei se essa liberdade está sendo imposta por mim mesmo ou se é uma limitação, na verdade se é uma limitação que está sendo imposta por mim mesmo por eu mesmo, ou se é uma limitação que não existe e eu tô meio que me colocando na situação sem necessidade e o objetivo desse canal sempre foi ajudar as pessoas e sempre foi passar o conhecimento daquilo que eu esteja aprendendo no momento ou daquilo que eu acho que seja, que eu imagino que seja útil pra vocês que estão começando na área de desenvolvimento de software como programadores e programadoras e que não fazem ideia de como fazer as coisas porque eu já passei por isso, já tive muita dificuldade pra fazer as coisas, pra evoluir, pra aprender alguma linguagem específica ou pra saber onde focar, ou como aplicar pras vagas, quais estratégias que funcionam tudo isso foram coisas que eu já passei e eu trazia, eu continuo trazendo na verdade esse tipo de conhecimento pra vocês mas eu tenho a impressão que ao longo do tempo eu fui perdendo um pouco essa proximidade e eu quero fazer uma missão, uma missão minha de voltar a ter mais essa proximidade com vocês e voltar a entregar conteúdo que vocês gostariam de ver, mas também conteúdo que me anima a fazer que eu animo a estar fazendo porque se eu não tô animado, infelizmente isso só aparece no vídeo e eu não queria que vocês assistissem conteúdo que não fosse um conteúdo de qualidade porque eu sempre tentei trazer a maior qualidade possível e foi assim que eu fui fazendo todos esses upgrades de iluminação, de áudio, de toda a questão que eu trago pra vocês aqui desde quando eu comecei o canal que eu fazia no apartamento anterior onde ficava a minha prancha solta, cozinha, as vasilhas ali do lado, uma bagunça cachorro latindo, mil cachorros do lado lá, eu gravava no microfone do celular gravava com o celular, na verdade eu não mudo muito essa questão da câmera não a câmera eu só coloquei um webcam, então tipo assim, continua uma qualidade ok mas não melhorei nada nesse sentido mas eu tô gravando esse vídeo meio sem rumo, eu não sei nem se eu vou postar isso aqui mas por acaso eu postei, se eu tiver postado é porque eu achei que vai ser útil pra vocês de alguma forma mas basicamente eu estive pensando como que eu poderia estar trazendo conteúdo pra vocês pra vocês realmente entrarem nesse mundo de programação pra fazerem não somente, não somente pra trabalhar na área de programação mas simplesmente por interesse próprio talvez você tenha interesse pra trabalhar como programador porque você acha divertido que eu também acho divertido um dos motivos que eu entrei na área de programação foi pra hackear jogos e apesar que, gente, eu não hackei os jogos mais por favor, parem de me pedir pra hackear jogos eu não hackei os jogos mais, eu já falei isso mas eu gostava muito disso eu gosto bastante da área de segurança de informação, Linux eu gostaria de trazer essa paixão que eu tenho pra vocês continuar trazendo essa paixão que eu tenho pra vocês mas tornar isso aqui mais uma conversa que é um dos meus objetivos pra este ano de 2021 e eu espero poder trazer isso pra vocês espero poder ajudar de alguma forma e eu não sei quando vocês começaram a me acompanhar mas se vocês puderem deixar aqui embaixo me dizendo quando vocês começaram a me acompanhar seria bastante interessante porque eu tô há um bom tempo aqui no YouTube agora e isso acabou um sonho meu, um dos meus grandes sonhos quando eu comecei esse canal foi de viver do ensino e graças a Deus e graças também a esse esforço que eu tenho colocado e vocês principalmente que acompanham esses vídeos eu finalmente consegui tornar esse sonho realidade porque é viver do ensino ensinar as coisas que eu estou aprendendo ensinar coisas que eu já sei ajudar as pessoas e em retorno eu conseguir viver disso então eu fico muito feliz, eu sou muito grato não tem nenhum dia que eu acordei e eu não sou grato por isso sabendo que o que eu tenho criado aqui tem impactado vidas de várias formas diferentes e eu gostaria de também dizer se você quer deixar algum tipo de pergunta aqui embaixo deixa, porque talvez eu possa fazer um outro vídeo respondendo qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre a minha carreira, sobre quem eu sou, o que eu faço e se você tiver qualquer outro tipo de dúvida pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder então eu só tô gravando esse vídeo aqui pra saber pra que vocês saibam onde eu estou hoje como que eu estou me sentindo com tudo que tá acontecendo e eu espero que vocês possam entender e também me deixar, deixar a sua opinião aqui embaixo galera, então esse foi o vídeo se você gostaria de continuar aprendendo não esqueça de se inscrever nesse canal e continuar assistindo, vendo este vídeo que vai aparecer aqui E aí E aí